Fala galera, sou o Cesar, estou aqui com o meu amigo Rafa Fui convidado hoje para passar uma posição aqui no canal do meu Professor Cobrinha A gente vai passar uma posição, uma pegada de costas Quando o cara está querendo amarrar ali e a gente precisa fazer o ponto Vamos ver? Fala galera, sou o Cesar, estou aqui com o Cesar Então, o Rafa está aqui de 4 apoios, eu já consegui o Sint Belt Mas eu não consigo colocar gancho, não consigo balançar ele Ele está realmente aqui fechadinho e que nem uma pedra Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, só vir aqui rapidinho Primeira coisa, o meu joelho esquerdo colado no joelho dele Tá? Abrir a base aqui, certo? Fazer o que? Dar um passo com a minha perna direita E colocar o meu joelho no chão, virado para o rosto dele Beleza? Aqui que é para me dar um ângulo na hora que eu for fazer o giro Depois que eu encostei o meu joelho direito no chão Vou colocar todo o peso do meu ombro aqui, ó Na cabeça dele, beleza? Agora, tem que tocar a sola do meu pé esquerdo no chão Antes de tocar o meu quadril Então vou fazer isso aqui, ó E agora o Rafa vai vir automaticamente na pressão do Sint Belt Beleza? Cabeça colada aqui Coloquei um gancho Virei ele para o lado, se o Rafa se fechar Continuo no Sint Belt Fecho aqui quase que uma meia guarda Vou vir trazendo o Rafa, esticando Coloquei o outro gancho Rafa está fechadinho aqui Não quer deixar eu fazer o ponto Está amarrando aqui para a luta acabar E ele ganhar Não preciso fazer o ponto para ganhar a luta O que eu vou fazer? Sint Belt Meu joelho colado com o joelho dele Vou dar um passo com a minha perna direita E vou virar o meu joelho na direção do rosto dele Colocando o joelho no chão Assim que o meu joelho toca no chão O outro sai do chão Beleza? Agora vou começar a colocar todo o peso do meu ombro aqui Na cabeça dele Beleza? Agora vou colocar a sola do meu pé esquerdo no chão Antes de tocar o quadril no chão Beleza? Aqui, ó Então vai ser isso aqui E o Rafa vem junto comigo com a pressão do Sint Belt Agora joga o Rafa para o lado Beleza? Se o Rafa ficar fechadinho aqui O que eu vou fazer? Fecho para a meia guarda Estico ele Coloco outro gancho Fazendo os pontos Posso começar a trabalhar a finalização Galera, então Estou aqui no Sint Belt O Rafa está fechadinho Não quer deixar eu entrar nada Porque ele está ganhando a luta Só está querendo que o tempo acabe aqui E eu preciso fazer o ponto antes do tempo acabar O que eu vou fazer? Meu joelho esquerdo Coladinho com o joelho dele aqui Sint Belt fechado E fecho meus cotovelos Vou dar um passo com a minha perna direita Coloco o joelho direito no chão Virado para o rosto dele Assim que o meu joelho direito tocar No chão O esquerdo sai Todo o meu peso do ombro Aqui na cabeça dele Preciso colocar A sola esquerda do pé no chão Antes do meu quadril tocar no chão Beleza? Então eu venho aqui O Rafa vem com a pressão do Sint Belt Beleza? Se eu cair Eu posso cair para o meu lado esquerdo aqui Colocando o gancho O Rafa vai ficar fechadinho lá Vou fechar aqui As minhas pernas em cima do quadril dele O Rafa vai ficar fechadinho Vou esticar ele Colocar o gancho Quando eu caio para o meu lado esquerdo Eu tenho a opção do ataque duplo aqui galera Que é o que? Posso dominar a mão dele aqui O pulso dele Venho na Kimura Passo para cá Meu antebraço No pescoço dele E agora posso ir trabalhando aqui O braço Ou Rafa está com uma pegada lá muito forte Posso vir No estrangulamento Um detalhe importante aqui Quando eu caio para esse lado A minha cabeça tem que estar monitorando A cabeça dele aqui Se a minha cabeça sair O Rafa vai começar a fazer A fuga aqui das costas Beleza? Fala galera Espero que vocês tenham gostado aí da posição Não se esqueçam de se inscrever no canal E Galera Não esqueçam também de curtir Compartilhar com os amigos E ativar o sininho Para acompanhar os próximos vídeos Não esqueçam também de curtir